E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pack de Jutsu, agora de Sasuke, feito por Daniel Zero, onde ele teve a minha ajuda aí para editar alguns Jutsus, né, ele falou que eu podia estar melhorando algumas coisinhas aqui, aqui, então tirei alguns erros, e vou demonstrar aí para vocês, ó, eu criei um Jutsu a mais aqui nesse pack aqui, que é o Katun, parede, e adicionei um Jutsu também a mais do Darikuxiha, que é o Kushaiosh no Jutsu, só para manter o pack aí mais perfeito, mais bacaninha para vocês. Então vamos começar aqui, ó, primeiro vocês vão selecionar Sasuke, que eu adicionei um skin aí de Sasuke Rikudou, então vocês escrevam a palavra Sasuri, Então vamos lá, S-A-S-U-R-I Vai aparecer o Sasuke com a espada dele na mão, ó, já vai vir junto também, quem quiser pode baixar o pack de armas Naruto que tem no meu blog, com todas as armas, lá na seção de armas, tá? E esse skin aqui é feito pelo Ariel Meza, que é o skin de Sasuke Rikudou, uma versão que o Ariel Meza fez, tá? Então, tá aí, se você quiser voltar para o CJ normal, para evitar qualquer bug, ó, se sua tecla, tecla C, ó, ela se agacha, ó, então fique agachado, quando você aperta a tecla C, fique agachado, e escreva CJ Então vamos lá, CJ, aí volta para o CJ normal, ó, então vou voltar para o Sasuke de novo, vou escrever Sasuri, pronto O primeiro Jutsu, que eu vou demonstrar aqui, é um Jutsu que eu criei, para o Daniel Zero, que é o Katun Parede Então, é o Parede de Katun, né? Então, apertem a tecla K, K de Kiko, né, de Katun, então vamos lá Como vocês puderam ver, ó, muito potente Ele tem uma distância maior do que os Katuns normais Você vê por aí, eu editei tudo bacaninha, coloquei três bolas de fogo, né, para ficar uma espécie de parede de Katun mesmo, ó Vamos lançar de novo aqui Ficou muito bacana, ó Ele vai ter uma distância bem longe Olha aí, a distância dele é bem longe, ele vai mesmo, tá? Eu coloquei ele assim mesmo O próximo Jutsu é o Amaterasu, parede de Daniel Zero, né, que é, o Sasuke vai criar uma parede de chamas negras de Amaterasu Onde tudo que encostar nessa parede vai se desintegrar, vai explodir Então, apertem a tecla P de pato P As pessoas que vão chegando perto vão caindo, né? Se pegar em veículo, explode e tudo Muito bacana Vamos fazer de novo aqui, ó Amaterasu Muito show Uma pedaça que ficou Ele destrói O próximo Jutsu é o Kirin Um Super Kirin De Daniel Zero Que o Sasuke vai fazer aí Então deixa eu... Aqui, ó Vou fazer por aqui, ó Apertem a tecla O Do lado da tecla P aí A tecla O Olha, um Super Kirin, ó Que destrói tudo Vamos fazer por aqui Vamos fazer por aqui de novo Tá perfeito Só tome cuidado com as explosões Pra você não morrer, né? Tô utilizando aqui o Gold Mod Vamos fazer aqui É muito legal, né? O próximo Jutsu aqui é um combo de golpes De Sasuke Onde o Sasuke vai batendo a pessoa aí Fazendo vários movimentos Feito por Daniel Zero também Tá muito legal esse combo, ó Eu vou demonstrar à noite Pra vocês verem os efeitos Que eu gosto de demonstrar à noite, ó Então pra fazer esse combo, ó Procure uma área aberta Um local bem aberto assim, ó Nada vai atrapalhar você, né? Carro não pode ficar passando na sua frente Nem nada Vamos fazer com a Sakura aqui, ó Segure a tecla R Pra aparecer a mira E depois aperte H Olha só que bacana Vamos fazer de novo aqui, ó Ficou muito bacana Segura R E aperte H O inimigo vai te atacar Você faz o teletransporte Ele continua te atacando E o teletransporte, ó Ele tá te procurando lá na frente, ó Aí você ataca ele com uma espada E dá um chute E um Shidori Hazel Para finalizar Esse chute que ele dá pra cima É aquele chute que ele copiou do Rock Lee Com o Sharingan Não sei se vocês lembram lá do Quando eles estão fazendo lá o A seleção lá Para Lá na escola de Lá do Chunins, lá Ele Aí ele tá enfrentando O Rock Lee O Rock Lee dá um golpe nele lá É exatamente esse chute aqui Eu cheguei caminhão louco, mano É Caminhão andando de RL, mano Vamos fazer de novo aqui, ó Vocês vão entender, ó Muita mulher tá morta ou tá sentada? É É um Taijutsu de Rock Lee, esse chute aí que ele faz. Esse GTA tá meio louco, mano. É, o pessoal tá doidona. Vamos ver se vai bugar. Chegou. Ele fica procurando. O Taijutsu. Ai, que bacana. Muito legal. Ficou muito bacana mesmo esse combo aqui de Sasuke que o Daniel Ziro fez. Eu só adicionei os áudios aqui mesmo e alguns efeitos. Mas ficou bem legal. Vamos demonstrar aqui o próximo. O próximo aqui é um Sharingan Shidori triplo que ele faz. Que o Sasuke vai fazer. Sharingan Shidori triplo. Então, segure a tecla direita do mouse para mirar. Vai aparecer a mira. E aperte a tecla Backspace. Que é aquela setinha pra esquerda. Que está em cima da tecla Enter, sabe? Aquela setinha que volta lá quando você erra a letra. Então, aperta Backspace. Olha aí, ficou muito legal. Também editei para o Daniel Ziro o áudio desse Shidori aqui. Que é um Sharingan que ele faz. Depois um Shidori triplo, né? Por três Sasuke, três cones. Então, ficou muito legal. Esse Jutsu aqui de Daniel Ziro. Vou aqui, ó. Segura a mira, né? Segura a mira e aperta Backspace. E aí, ó. Tem só mais um Jutsu aqui pra demonstrar que é o... Deixa eu fazer mais uma vez o Shidori Eison. Só pra confirmar. E é isso aí. E o último Jutsu de todos aqui é o Kushayoshi no Jutsu da Águia de Sasuke. Que havia sido postado pelo Darikushiha. Eu adicionei aí pra ficar bem mais completo aqui o pack. Ficar bem mais legal. Vocês segurem a tecla Alt. Aquela tecla do lado esquerdo da barra de espaço aí. Segura Alt e aperte a tecla C. Quando você segura Alt, ó. Ele começa a andar devagar, tá vendo? Se você soltar Alt, ele fica normal correndo. Segura Alt e ele anda devagarzinho. Tá vendo? Então... Segura Alt e aperta C. E olha aí. Shift. Você freia. Para, né? Espaço. Você anda. Controla. A tecla de espaço. A águia aqui, ó. Muito bacana. Deixa eu tentar, porque meu controle aqui tá uma merda. Tentar mostrar aqui, ó. A águia. Bem texturizada. Tá aí. O controle é as teclas W. Que desce, ó. S. Some. Letra A. Para a esquerda. E letra D. Para a direita. Ok, galera? Para sair da águia, é só apertar Enter. Que ele sai. Tá? Ou... Você pode estar voando, ó. Frear, né? E descer até o chão. Até o chão, ó. Já acabei, foi passando do chão. Vamos fazer de novo. Ele sai. Ele sai. Mas é melhor apertar Enter. Enter, ele sai do chão. Ele sai. Ele sai do chão. Ele sai do chão. Beleza? Então, galera. Então... Fui. Ele sai do chão. 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 Obrigado.